Fala galerinha do canal Dodo Rocha Tech, cês tão bonzinho fi? Hoje galera não vim falar de tutoriais, de aparelhos, de nada disso Vim fazer um convite pra você que tá em casa hoje, sabadão, dia 11 de julho Tá aquele friozinho, cê não vai fazer nada mesmo, vai ficar em casa Já escolhi um programa legal pra você, tá vendo? Tô convidando você hoje pra assistir a terceira Live Tech Youtubers Será uma live composta por vários Youtubers que falam de tecnologia O tema será tecnologia, as últimas notícias aí que vem bombando aí nas redes sociais No mundo da internet sobre tecnologia E nós iremos estar discutindo e dando as nossas opiniões sobre isso Ah, vamos também responder muitas perguntas aí da galera E você que tá assistindo pode fazer perguntas ao vivo pra gente Que a gente vai responder E só pra vocês terem uma ideia, o grau que tá no negócio Olha só os Youtubers que participarão Temos o Fábio do Brasile Geeks O Phil do Android Generation O nosso amigo Nuno Agonia de Portugal Opa! O Rondinelli e o Rafinha do canal EuSouAndroid 2.0 O Pedro Rodrigues do canal Pedro Rodrigues A Stella Dauer do canal EuTestei O Ralf Mansky do canal Nave A19 Android O Everton do canal Android For All E esse cara aí né galera Coisa linda na natureza Coisa lindinha de papai E eu né gente Galera vai ser bem legal, vai ter muita informação Você vai dar muita risada E o melhor, vamos anunciar uma parada louca Que a gente fez uma parceria louca Um integrante que tá nesse grupo Ele não vai participar dessa live Porque ele não vai poder Mas nós vamos anunciar ele na próxima live Meu, quando você vê quem é cara Assistam, assistam Vocês não podem perder Vai ser show de bola, beleza? Então o convite tá feito Hoje, dia 11 de julho Às 19 horas de Brasília Sei que tem muita galera aí de Portugal Estados Unidos, Espanha África aí que assiste a gente É horário do Brasil, viu galera Às 19 horas de Brasília Pra quem quiser assistir Vou deixar o link aí embaixo da live E do YouTube Pra quem quiser assistir É só clicar e participar lá com a gente Dar as opiniões Fazer suas perguntas Cara Vai ser show de bola Vocês não podem perder Hoje Às 19 horas de Brasília Cara Vai ser louco demais isso daí, ok? Tô esperando todo mundo lá, hein, beleza? Valeu galera Até